A placa A17 adverte ao condutor do veículo a existência diante de... A17, não precisa decorar esse código, tá? Aparece aqui, você ignora, apenas observe a placa e vê se o termo usado aqui corresponde à placa. Adverte, corresponde, porque ela é uma placa de advertência, então tudo bem. Então ela adverte ao condutor do veículo a existência diante de quê? De uma pista escorregadia? Não, isso aqui não é pista escorregadia. Um trecho de via perigosa pela irregularidade de sua superfície. Sim, isso aqui é uma irregularidade de superfície da pista, essa certamente será a resposta. Um trecho com lombada? Não, não é lombado. Quando é lombada tem só uma lombada, assim, tá vendo? Não são várias, igual vocês estão vendo aqui, não. Tá fora. Uma depressão? Não, a depressão é o contrário, né? É a lombada invertida, ela é assim. Então também tá fora. A resposta aqui é assim. Letra B, o significado dessa placa é pista irregular, portanto, é um trecho de via perigosa pela irregularidade de sua superfície.